Um bom dia com a benção da manhã aparecida para todos vocês amados. É umas seis e poucos da manhã aqui, quase sete horas. O povo indo para o trabalho, estou aqui na Avenida Monumental, no comecinho dela, mostrando para você que aqui é o local da Feira Livre. E para a gente continuar esse vídeo, galera, preciso daqueles que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ajudar a gente, inscrever no canal, tocar no sininho e dar aquele like, fazer os comentários aí e dizer a cidade que está, vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês não podem vir até Aparecida, eu mando o vídeo, isto é Bão Demais da Conta, sou. Então, quero dizer para vocês que o comércio de Aparecida funciona de domingo a domingo. A Feira Livre, sim, sábado e domingo. Sexta-feira já tem banca aqui, na sexta. Eles vêm aqui, colocam no local, vai organizando, arrumando. Já tem alguma banca para você vender, se aparecer com um comprador, já tem alguma coisa para vender. Mas o forte mesmo é sábado e domingo. Aparecida 100% funcionando, sábado e domingo. E na semana, as lojas. Vocês podem andar na cidade, que vocês vão encontrar as lojas 100% funcionando. E vocês podem passear para a cidade de semana. O shopping, o Centro Velho, que é o shopping aberto. E a casa da mãe sempre está aqui, todo dia, esperando a sua visita. Beleza? Então, gente, é isso aí que o baiano quer dizer para vocês de hoje. Hoje é dia 17 de maio de 2022. Olha como está esse dia hoje. Está meio nubradinho, mas já tem sol. E a gente está pedindo uma benção da manhã para esse dia maravilhoso. E até o próximo vídeo. Tchau!